A Lenovo já colocou o Yoga Tablet 2 Pro no mercado brasileiro. O aparelho com tela de 13 polegadas está sendo vendido por preços próximos de R$ 2.099 e oferece vários recursos para os consumidores. É bem fácil reparar que o dispositivo da Lenovo tem um design bem bonito. Mesmo com as grandes dimensões das 13 polegadas, ele consegue ser discreto e sóbrio, com traços que podem agradar facilmente qualquer consumidor. Destaque para o suporte integrado ao dispositivo que garante a utilização dele também sobre a mesa para a utilização de apps de produtividade e multimídia. Por outro lado, é preciso saber que a tela grande pode dificultar a utilização de alguns aplicativos, principalmente jogos que exijam toques rápidos na tela. É impossível não elogiar a tela do Yoga. Ela traz 13,3 polegadas e resolução Quad HD para resultados excelentes em games, navegação na internet e reprodução de vídeos. O brilho também ganha muitos pontos, permitindo que o aparelho seja usado até mesmo em um ambiente com bastante iluminação. Com o Android 4.4 Kit Kat instalado, o tablet da Lenovo oferece um uso bastante fluido para todos, não sendo carregado com muitos aplicativos desnecessários. Vale dizer que o Android não é puro. A fabricante fez algumas modificações no sistema e fica impossível não comparar a interface do usuário com a do iOS da Apple. Além do funcionamento fluido na interface principal, o aparelho também se sai muito bem na execução de tarefas. Aplicativos de todos os tipos podem rodar sem problemas no tablet, mesmo quando estamos falando de jogos. É claro que alguns games mais pesados podem rodar sem o máximo da qualidade gráfica, mas não há como dizer que isso atrapalha a experiência dos usuários em nenhum momento. Com uma bateria robusta, o tablet oferece uma boa autonomia para os consumidores. É possível reproduzir conteúdos de mídia por várias horas e navegar na internet sem problemas por períodos ainda mais longos. Antes de falar de câmeras, é preciso lembrar que estamos nos referindo a um tablet e não ao smartphone. A câmera frontal do tablet é de boa qualidade e garante um bom resultado para videoconferências. A traseira pode até ser usada para a captura de imagens em situações esporádicas, mas não possui recursos para que sejam comparadas às vistas em celulares. Agora, quando falamos sobre áudio de tablets, precisamos levar em consideração o volume e a definição do som. Nesses dois quesitos, o Yoga da Lenovo se saiu bem. Ele reproduziu tudo com bastante clareza e intensidade, mesmo sem oferecer muita potência nos graves. Um dos grandes destaques do novo tablet é o projetor integrado a ele. Localizado na base do dispositivo, esse projetor permite que imagens sejam transmitidas com até 50 polegadas, sem distorções. Isso tudo é muito bom e prático, sendo necessário apenas modificar a distância focal da lente por meio de um botão que fica próximo à saída de vídeo. Por outro lado, apesar de o sistema ser excelente para demonstração de trabalhos e documentos profissionais, a reprodução multimídia pode não ser tão interessante, uma vez que a definição da imagem fica bem abaixo do que é visto na tela do aparelho. O Lenovo Yoga Tablet 2 Pro é totalmente voltado para os usuários profissionais e traz soluções para eles com maestria. Isso é visto na tela, no hardware, no sistema de projeção e também nos recursos de mídia. Se você se encaixa nesse perfil, a aquisição do aparelho é mesmo recomendada. Mas se você quer um tablet para games ou para funções mais simples, o custo de R$ 2.099 pode ser alto demais. O aparelho certamente pode cumprir essas tarefas, mas um modelo menor garante o mesmo e de uma forma bem mais confortável. Até o próximo vídeo!